Você é real! Bom, temos sorteios pra fazer já já, mas meninas, agradecem vocês agora. Quero agradecer, look meu e da Thaís, a loja Ziff, o sapato, quem vestiu a gente, Arezzo. Gente, foi muito bom, eles receberam a gente muito bem, ajudaram a escolher. Eu e a Tha, veio com o look combinadinho. E agradecer e mandar um beijão pro André, que foi muito bonzinho com a gente lá da Ziff, gente. Ele é um amor e o tratamento foi ótimo. Agradecer também o cabelo, que foi lá do espaço Leandro Gustavo. Foi o Christian Paris que fez na gente, tá? Então ficou muito legal, Christian, adorei. E a maquiagem lá da Cris Herrera, tá? Foi a Luciane Garcia, minha maquiadora, e a da Maia, a gente amou. Muito obrigada pelo carinho que vocês atenderam a gente hoje, tá? Tá, gente, deixa eu falar, o vestido, que a gente tava saindo da loja, a hora que a gente pegou, a gente saiu passado pra vir pra cá. Aí uma moça parou já, já falou assim, nossa, que vestido lindo! Elas já adoraram, no meio do corredor de shopping. A gente já fez propaganda, viu, Ziff? Ficou muito lindo, gente. Adorei o sapato da Arezzo, muito confortável, muito legal. Coleção nova, viu? Coleção nova. Uau, gente! Bom, deixa eu aproveitar aqui também o espaço, deixa eu vir aqui com as meninas, correr aqui. Opa, tô aqui. Deixa eu falar, Leandro, muito obrigado por me atender ontem, ele que retocou as mechas no cabelo, no topete. Tá lindão! No topetão, que todo mundo comenta aí. É o Leandro Gustavo que faz as cortes aqui, as mechas, ó. Ó, arrasou. Obrigadão, viu, Leandro? Bom, vamos fazer sorteio, gente? Vamos lá. Vamos pra cá agora. Bom, teremos aqui o sorteio primeiro. Nata, o perfume, né? Perfume? Ares Perfumes. Ares Perfumes. Vamos lá, gente. Vai, Mar. Posso tirar um? Tirar um aí, vai. Pode tirar? Ares Perfumes, vamos ver quem vai ganhar. Meirellen. Meirellen. Ares Perfumes. Parabéns. Parabéns, Meirellen vai ficar cheirosa. Os perfumes são ótimos da Ares Perfumes, viu? Agora é uma pizza da Torre Pizza. Ai, quem ganhar me chama, porque eu tô morrendo de fome. Tô com fome aqui, gente. Ai, então vamos lá. Natália Capel vai ter que me chamar. Arrasou. Ó, nem precisa vir, eu pego sua pizza. Mentira. Olha. É uma delícia a pizza da Torre Pizza, gente. Ó, parabéns, Nath. Ganhou. E agora... Opa, cinquentinha do Vale Compras da Outlet. Tira você. Eu? Vai, pra dar sorte, Rafa. Ana Cláudia? Isso mesmo? Ana Cláudia Rocha. Parabéns. Você acabou de ganhar 50 reais da Outlet, um vale de 50 reais, gente. Aproveita e vai lá que tá na promoção. Dá pra você comprar uma coisa bem legal lá. Gente, a gente queria reforçar agora... O blog. O blog. Armariodemoça.com.br Instagram, blog.armariodemoça. Segue, porque a gente vive fazendo promoção lá também, viu? Bom, gente, acessa lá, dnadabalada.com.br Segue lá o dnadabalada no Instagram, arroba dnadabalada. Tem canal no YouTube, tem muitas notícias, muitas entrevistas pra vocês também especiais. Bom, vamos reforçar aqui os nossos parceiros da promoção Maíra no YouTube? Vamos. Bom, Master Imóveis, Espaço Leandro Gustavo, Nobreza Animal, Ádicos, A Lua Festa, London Online, Escola de Inglês, Panche Limpe, Academia Dual e Única Turismo. Gente, a gente quer agradecer muito a Maíra esse convite. Gente, adorei. Ai, eu adorei. Desculpa qualquer coisa. A gente é boa e escrever, né? Não ia apresentar. Ninguém supera a diva, Maíra. Não, não. Mas, Maíra, quando você precisar, pode chamar a gente. A gente vem, a gente topa. Mas vocês ainda vão ver a gente, muito ainda, em matérias de São Paulo, trazer muita coisa. Fashion Week tá chegando. Outra edição a gente vai, acompanha, viu, gente? Bom, Maíra, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui com vocês, mais uma vez, nessa tarde, aqui na TV Marília. E eu que agradeço o carinho de todos aqui, toda a equipe que tá aqui com a gente. E a Maíra vai dar um tchau lá da estátua da Liberdade, já, já, viu, gente? Ó, tem mais um BTzinho com a vinheta também. Bom, acesse o site dna-da-balada.com.br, siga a Maíra nas redes sociais dela, Maíra Convida, tudo facinho, tudo Maíra Convida, gente. É facinho de achar. Bom, um beijão pra vocês e até semana que vem com Maíra Convida ao vivo, com a própria aqui, hein? Isso. Obrigada, gente. Tchau. Olha quem tá aí, gente. Ela mesma, a estátua da Liberdade. Acho que pra fechar com chave de ouro, né, esse programa especial, Maíra Convida, direto de Nova York, a estátua da Liberdade pra vocês. A gente veio fazer essa visita, claro, a gente não poderia deixar de vir aqui, a maior símbolo dos Estados Unidos, né, de Nova York, a estátua da Liberdade. A gente tá bem pertinho dela. Ela é muito grande. Essa câmera da GoPro, ela tem a lente de olho de peixe, então vocês vão ver que os vídeos têm uma dimensão super grande, parece que tudo tá longe, mas não, tá pertinho. Então ela tá bem aqui, olha, com a tocha. Ai, gente, é uma sensação incrível. Ela fica numa mini ilha, na ilha de Manhattan. Olha só, em volta aqui do rio, o rio Woodson. É uma vista linda, panorâmica, privilegiados prédios lá no fundo. Tem várias coisas legais aqui na ilha, tipo, tem Starbucks, tem carrinho de cachorro quente, tem muita coisa legal. Então é um super passeio, super atrativo, não param os helicópteros voando, porque tem passeios, você pode andar de helicóptero pra conhecer não só a estátua, mas também outros lugares de Nova York, a cidade, né, no geral, com a vista aérea do helicóptero. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É só um pouquinho, um resumão de tudo que eu tô curtindo e fazendo aqui em Nova York. Tô compartilhando tudo com vocês, registrando pra vocês verem um pouquinho do nosso passeio, da nossa viagem, que tá sendo incrível, maravilhosa. Então a gente compartilha essa alegria, essa felicidade, pela primeira vez fora do Brasil, minha viagem internacional. Um beijo pra vocês aí do estúdio. Muito obrigada, Rafa Camargo, Leandro Gustavo, a Thaís Maciel e a Mariana Capel. Meninas, um beijo. Os dois lindos. A Renata Caliman, também minha super produtora, ficou nos bastidores a semana inteira, né, preparando os vídeos pra vocês. O Pedro Santos, tenho certeza, todo mundo aí tá dando conta do recado, fazendo um programa lindo. E eu agradeço de coração. Quando eu chegar, as matérias completas pra você e muito mais que a gente gravou aqui, tá? Isso é só um pouquinho, é só um resumão pra essa edição especial do Maíra Convida. Meu super beijo bem carinhoso no coração de cada um de vocês. Bye, bye, New York City! Vem te convidar com muito prazer pra te receber Pra gente falar, sorrir, se apaixonar e se envolver Maíra Convida, Maíra Convida, Maíra Convida, Maíra Convida a você